Item 20, processo 48.500, 62, 21, 2014, 91. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Enel Brasil Participações Limitada, Eventos Potiguarres Comercializadores de Energia S.A., em face da restrição operacional da linha de transmissão responsável por conectar os parques eólicos das requerentes ao Sistema Interligado Nacional. Diretor Latour, doutor Tiago Correia, informo que a pedido disso, da Ação Oral. A linha de transmissão Ceará Mirim 2, João Câmara, de propriedade da Companhia da Elétrica São Francisco Chesp, foi desligada a partir das 8 horas e 50 do dia 10 de novembro de 2014, e permaneceu desligada até as 18h15 do dia 14 de novembro do mesmo ano. devido a um acidente fora da esfera de responsabilidade das requerentes, acarretado por um guinache que tentou cruzar a referida linha. Em razão dessa intercorrência, os parques eólicos modelo 1, modelo 2 e União dos Ventos 1 a 10, não puderam escolher a energia necessária para suprir seus compromissos decorrentes de contraste com prevenda de energia elétrica, celebrados tanto no ambiente de contratação livre, quanto no ambiente de contratação regulada. Em 17 de novembro de 2014, a Enel Green Power modelo 1 e a Enel Green Power modelo 2, empresas controladas pela Enel Brasil Participações, apresentaram a carta 615, prestando informações sobre os eventos narrados, a superintensão de estudos econômicos e mercado. Em 24 de novembro de 2014, as empresas controladas pela Enel Brasil Participações e as seguintes empresas controladas pela Ventos Portiguares Comercializador de Energia, Energia Portiguares Geradora Eólica, Torres da Pedra Geradora Eólica, Ponta de Vento Leste Geradora Eólica, Torres de São Miguel Geradora Eólica, Morro dos Ventos Geradora Eólica, Canto da Ilha, Campina Portiguares, Esquina dos Ventos, Ilha dos Ventos, Pontal do Nordeste, apresentaram assim a carta conjunta, nos termos no qual requerem que fosse expurgada a contabilização do CCE e da contabilização anual e quadrional do CCAR a indisponibilidade dos parques eólicos oriundo da restrição do sistema de transmissão da CHESP, que lhes fosse aplicada a regra de constrain-off na contabilização de novembro de 2014, que fosse considerada durante as horas em que ocorreu a restrição de geração dos parques eólicos e, no período necessário, a normalização da geração, o valor da disponibilidade mensal considerado no cálculo da garantia física e que fosse considerado o valor da indisponibilidade mensal em megawatts médios para o cálculo da garantia física na liquidação do mês de novembro. Em 25 de novembro, as empresas afetadas protocolaram petição com pedido de medida cautelar, endereçada ao diretor-geral desta agência, expondo os fatos e solicitando catelamente a suspensão das obrigações de aposto de garantia financeira e da própria liquidação financeira a ser realizada junto à CCE, afastando a aplicação de quaisquer penalidades administrativas decorrente da intercorrência relatada. Quanto ao mérito, solicitaram, então, que fosse considerado o constrain-off para o período de 8h50, do dia 10h a 18h15, do dia 14h, e que a ANEL enviasse comunicação à CCE para que, durante o período de constrain-off, fosse considerado como recurso, garantia, geração e garantia física das requerências, é distribuído uniformemente por todas as horas o valor da disponibilidade mensal e negócio a horas, conforme o documento que foi enviado em anexo. Na 15ª reunião pública, extraordinária da diretoria, que foi realizada no dia 5 de dezembro de 2014, foi deliberada a inclusão de tratamento de casos de constrain-off por restrição elétrica para usinas sem custo variável unitário, que é declarada, então, para a versão 1.0 de 2015 das regras de comercialização de energia, que deveriam vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. O assunto foi analisado pelas superiores de estudos e mercados, por meio da nota técnica 126. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Ricardo Luiz de Prito, representante da Ventos Potiguar, comercializadora de energia S.A. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador, senhor secretário. A apresentação vai ser bem breve, bem objetiva. Nós gostaríamos só de reforçar três pontos em relação ao assunto. O primeiro deles, como o diretor relator bem apontou, sobre os fatos em si, eles estão bem claros, não há dúvida do que ocorreu, a data de início e de retorno dessa interrupção da disponibilidade da linha está colocada no processo. A gente apresentou cartas do ANS que descrevem toda a situação e reconhecem que não foi nada relacionado aos parques, foi um problema exclusivamente dessa linha, que é uma linha do próprio sistema interligado, não é dos parques. O segundo ponto, que é caracterizar algo que tem que ficar, uma diferença bem grande, entre um caso, que é um caso de atraso, por exemplo, das instalações de transmissão, que, por sinal, inclusive ocorreu aqui no passado nessa situação, e que os empreendedores, por exemplo, a Ventos, acabou recompondo o seu laço durante oito meses. Isso é uma situação totalmente diferente da situação atual, que os parques já estavam em operação comercial, tudo ocorrendo perfeitamente, as instalações de transmissão já estavam em operação comercial, e o que se deu foi um problema, então, do sistema, uma restrição de transmissão. E, por fim, o nosso terceiro ponto é que, justamente, sobre o mérito, o mérito, acho que já está bem discutido, as regras já existem, as regras de Constraining and Off, o princípio de isonomia também, que você não aplica regras para os empreendedores em situações similares, aplicando-se regras diferentes, para uma térmica, por exemplo, não há por que se aplicar uma regra de Constraining and Off, e, no caso aqui das eólicas, não se aplicar. E, enquanto se discute o que se tem ainda para se definir apenas, e daí a necessidade da audiência pública, é a forma dessa contabilização. Então, o que a gente tem pedido hoje, e esse é o pedido agora, a ser deliberado, é especificamente sobre a medida cautelar. Então, enquanto se discute o mérito, se faz a audiência pública, se discute o mérito do processo, que foi o pedido das regras de Constraining and Off, que os empreendedores não sejam impactados por algo que eles não tiveram responsabilidade nenhuma para ser feito. E isso em relação ao FUMOS, então, do direito, a verossimilhança do direito está bem clara, e em relação ao perigo, o que vai acontecer? Hoje, a CCE está divulgando um relatório, já prevendo um aporte de garantias. Se não for dada uma medida cautelar, os empreendedores vão ser diretamente impactados, vão ter que apresentar até o final dessa semana o aporte de garantia, e depois ser feita a liquidação em janeiro, sendo diretamente e de forma relevante impactados, enquanto se acaba a discussão apenas da forma de se contabilização do Constraining and Off para o caso das reóricas. Era isso. Nada mais. Obrigado. Procuradoria. Traço aqui de um pedido de medida cautelar em relação à restrição de operação da linha de transmissão que conecta os parques eólicos da requerente. A matéria aqui, essencialmente, é a discussão da aplicação da regra do Constraining and Off para eólicas, que está em discussão para as regras na versão 2015 1.0. A matéria aqui, essencialmente, técnica, não tem um conteúdo jurídico evidente, e, essencialmente, por se tratar de uma medida cautelar, é uma matéria a ser examinada no juízo de discricionalidade da diretoria sob o aspecto da presença dos fomos boniores e do perículo em mora. Com essas considerações, então, entende a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Primeiramente, então, eu destaco que eu proponho que a análise do pedido de cautelar reste prejudicada e que hoje a gente já possa deliberar, inclusive, o mérito. Em relação à colocação da sustentação oral de que haveria, já hoje, o cálculo da garantia financeira, agora é a pré-contab, então esse cálculo ainda pode ser considerado, e, dependendo, então, da decisão, não haveria efeitos. Em relação às condições da solução do caso do mérito, eu acredito, como foi colocado, que nós teremos que tratar, de alguma forma, como analogia. De acordo com as regras de comercialização de energia elétrica, para as usinas térmicas do tipo 1A e 2A, existe a previsão de encargo por restrição operativa resultante de uma situação caracterizada como constraint off, que nada mais é do que o ressarcimento para aquelas usinas que foram despachadas para atender os requisitos de demanda e de estabilidade do sistema, mas que, em função de restrições operativas, foram obrigadas a gerar a menos do que a energia que eu despacho pelo ONS. Considerando o novo papel da geração eólica na matriz brasileira e a constatação da necessidade de se conceder tratamento equitativo a essa fonte, como todas as demais fontes, quanto da ocorrência de restrição operativa no sistema, que é impossibilite de escoar a energia despachada pelo ONS, tal como o resultado pelas usinas térmicas mencionadas em 5 de dezembro deste ano, na 15ª reunião pública extraordinária, essa diretoria decidiu pela adequação da versão 2015 1.0 do módulo de encargos para regras, de modo a considerar essa nova realidade. Quando nós tomamos essa decisão, há uma regra, se propõe uma abertura de audiência pública para estabelecer essa regra, mas já se estabelece uma regra transitória. Então, reconhecendo que a constrain-off é uma realidade fática, que pode ser aplicada a qualquer fonte, não necessariamente a fontes termoelétricas, então, por analogia, ela poderia ser aplicada às demais fontes, mas que há algumas peculiaridades que precisam ser verificadas, porque é preciso saber se, de fato, a energia vai ser entregue. Então, se abriu uma audiência pública, mas criou-se uma regra de transição. E o que se propõe aqui é que se aplique essa regra de transição para esse caso concreto, dado que o direito, por analogia, poderia ser aplicado. Tendo em vista que todos os parques eólicos possuem, obrigatoriamente, uma medição anemométrica, inclusive os que comercializaram energia apenas no ambiente de contratação livre, na nossa decisão, lá da 15ª, a diretoria decidiu ser adequada, por hora, a utilização dos dados de medição de vento para o cálculo da energia não fornecida por restrições elétricas de usinas eólicas. E pela necessidade de instalação de audiência pública específica para a discussão da forma do cálculo de energia não fornecida. As alterações mencionadas, porém, passarão a vigia apenas a partir de 1º de janeiro de 2015 e com a nova versão de regras de comercialização. Parece-me claro, todavia, que não havendo uma norma jurídica que se encaixe na forma específica do caso concreto, devemos utilizar a analogia como meta adequada para deliberar esse caso. Então, no caso concreto, já no parágrafo 11, um informativo preliminar diário de operação, do dia 10 de novembro, retratou que a geração eólica foi inferior ao valor previsto devido à indisponibilidade em urgência da LT Ceará Mirim 2 e João Câmara 2 e destacou que o intercâmbio de energia para o submercado nordeste foi superior ao valor programado, devido à carga acima da prevista e a geração eólica e térmica terem sido inferiores aos valores previstos. Essa caracterização aqui é relevante para depois a gente saber qual é o efeito disso, inclusive financeiro. Por meio da carta ONS 1805, o diretor-geral do ONS confirmou a disponibilidade da LT entre as 8 horas e 50 do dia 10 e 18 e 15 do dia 14, causada por um guindaste que tentou cruzar o refreio da LT e acrescentou que o desligamento acarretou a interrupção de toda a geração eólica conectada à ICG João Câmara 2. Considerando que nas cartas emitidas pelo ONS não consta de forma expressa o tipo de restrição, nem o tipo de agrupamento afetado, embora sem fila que se trate de uma restrição de operação subsistêmica, visto que teve alteração de intercâmbio e tudo, será necessário a oficial ONS para prestar esse esclarecimento, pois os parques e óleos deverão receber em cartas do sistema, conforme tratado na versão da regra 2015. Então, para o cálculo da energia não fornecido, o quantitativo não fornecido, conforme detalhada a nota técnica 123 da SEM, deve ser obtido por meio do menor valor entre a disponibilidade publicada em portaria para o mês de referência e a geração estimada em função da medição anemométrica disponível. Por meio dessa nota técnica, a SEM fez a análise do caso e constatou que em praticamente todos os casos, a disponibilidade de referência é menor do que a geração estimada conforme a medição de ventos. Quer dizer que, de fato, essas usinas estariam disponíveis. O que impediu a geração foi exclusivamente a linha de transmissão, com exceção daquelas EO modelo 1 e modelo 2, que, de toda forma, teriam condições de entregar uma quantidade de energia significativa. Nesse sentido, considerando que o PLD foi igual a 822,83, estava no teto, em todos os patamares de supermercados na semana de 8 de novembro de 2014, a 14 de novembro de 2014, a energia não fornecida para os respectivos parques em função da restrição elétrica no período foi calculada pela SEM e está retratada no quadro a seguir. Então, tem aqui os valores, são valores bem expressivos por usina e, apesar de não haver previsão de pagamento de ESS para as usinas sem CVU na versão atual das regras, considerando-se o mérito do pleito disposto à nota técnica 126 da SEM, entendo pertinente a aplicação de forma excepcional da versão 2.15 na contabilização e liquidação do mês de novembro, nos casos em tela. Nesse sentido, a CCE deverá considerar os valores que constam na tabela 2 e realizar o seguinte tratamento. Os parques que possuam contratos de energia de reserva celebrados e inserir os valores de energia não fornecida em MWh no acrônimo NF-DT. Nos parques que possuam contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, inserir os valores da energia não fornecida também em MWh no acrônimo NF-DTF e NF-DTQ. Nos parques que começaram energia no ambiente livre, lançar os valores de energia não fornecida em reais por meio do ajuste via Mecanismo Auxiliar de Cálculo, o MAC, a débito dos respectivos agentes, conforme o tipo de restrição e agrupamento a ser informado pelo ONS. Então, a gente ainda vai precisar fazer um ofício. Por fim, destaque-se que o aporte de garantias financeiras referência a novembro de 2014, a ser realizado até 19 de novembro de 2014, não deverá considerar os valores de exposições causados pela situação com a CENOF tratados por esse voto. Então, nós vamos oficiar o ONS, mas, de toda forma, em sendo aprovada a decisão, a publicação dela já afasta o aporte de garantia financeira que seria referente a esse aspecto, porque nós sabemos que o direito não existiria. A única questão é saber como é que esse enquadramento vai ser feito para pagamento de ESS. Então, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.0062.21.2014.1991, voto pelo reconhecimento da situação de CENOF no período entre as 8h50 do dia 10 de novembro de 2014 às 18h15 do dia 14 de novembro de 2014 para os parques eóricos modelo 1, modelo 2, União dos Ventos 1 a 10, ensejando o ressarcimento da energia não fornecida conforme o item 2.3 deste voto. Determinar que a ONS informe a ANEL e a CCE em 15 dias o tipo de restrição local ou subsistema do agrupamento atingido com a indisponibilidade da linha de transmissão 230KV Seramirim 2 João Câmara 2 no período, então, entre o dia 10 e o dia 14. Determinar a CCE que adote tratamento excepcional presente caso no sistema de contabilização e liquidação conforme estabelecido nesse voto. Considerando os valores constantes na tabela 2 observando o seguinte A. Parques que possuam contratos de energia de reserva celebrados inseridos na energia não fornecida no acromo NF-DT Parques que possuam contratos de CCAR celebrados inserir os valores de energia não fornecida nos acromos NF-DTF e NF-DTQ e nos parques que comercializaram energia no ambiente livre lançar os valores de energia não fornecida em reais por meio de ajuste via mecanismo auxiliar de cálculo adepto dos respectivos agentes conforme o tipo de restrição e agrupamento a ser formalizado Acho que eu preciso colocar aqui no dispositivo aquele último parágrafo que era para não ter o aporte não exigir o aporte de garantia financeira determinação a CCE Então seria o item 4 para que ela não exija o aporte de garantia financeira relativa ao evento de constrain-off aqui reconhecido É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo então que a diretoria decidiu pelo conhecimento da situação de constrain-off no período entre 8 e 50 de 10 de novembro de 2014 às 8 e 15 de 14 de novembro do mesmo ano para os parques eólicos modelo 1, modelo 2 e união dos ventos de 1 a 10 sejando a ressarcimento de energia não fornecido conforme indicado do item 2, 3 deste voto e demais condições que acabou de ser lida pelo relator Próximo item 2, 3